Acesse noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Comece o dia bem informado. Bom dia cidade. Seis horas e cinquenta e um minutos, faltam nove minutos pra sete da manhã, seja bem-vindo a noventa e oito FM, bem-vindo a você que está acordando agora também, tá fazendo o seu café por aí, dando aquela espreguiçada básica, ficou aí até o final da noite pra acompanhar como é que ficava, se Lula ia se entregar ou não, é um dos destaques de hoje aqui, por exemplo, do Bom Dia Cidade. Vamos trazer também a informação de que a nova Caixa Econômica, Caixa Econômica Federal da Praça Rui Barbosa, pegou fogo já um ano atrás, deve ser reaberta já na próxima semana, quando, como, cê vai tá vai tá sabendo daqui a pouquinho conosco também. Entre outros assuntos, vamos falar sobre segurança pública, Arapongas, mais uma vez, dando prioridade à segurança pública, interligando as forças de segurança da cidade, no site, exatamente, no endereço na internet, pra todos poderem participar e também colaborar com a segurança pública da cidade. Vamos também falar sobre as broncas da polícia de Apucarana, vamos falar sobre política, vamos falar sobre o autismo, pois é, estamos na semana do autista, hoje é o último dia pra inscrições para a corrida que acontece também domingo lá em Arapongas. Tudo isso e muito mais dentro do Bom Dia Cidade, que tá começando em um minuto e meio, eu espero você. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo e que por dentro do que está acontecendo hoje, curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. A rede de farmácia saúde tem farmácia popular. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais com até noventa por cento de desconto através do programa farmácia popular. Mas não se esqueça, leve seu CPF e sua receita. Economize de verdade com a farmácia popular da rede de farmácia saúde. Remédios de uso contínuo para pressão, diabetes e anticoncepcionais com até noventa por cento de desconto. Farmácia popular é na rede de farmácia saúde. O nosso atendimento é a diferença. Tá esperando o que pra trocar de móveis. Vem para o mundo dos móveis lojas M&M. Lavadora Color Mac onze quilos e meio por apenas mil cento e noventa e nove e noventa à vista. Conjunto box Chicória um e trinta e oito. Molas padrão hotelaria por novecentos e noventa e nove e noventa à vista. Vem para as lojas M&M. A gigante do preço baixo. Condor apresenta Érica em um dia de compras no seu supermercado preferido. Fui no Condor e consegui fazer tudo o que precisava. Fiz a compra do mês, vi mais tempo de garantia pro computador, recarreguei o celular, pedi o vale gás, comprei um cartão presente pra minha filha, aí agendei a instalação da minha TV nova. Puxa, como é bom quando dá pra fazer tudo em um mesmo lugar. No Condor você faz as suas compras e ainda conta com serviços pra facilitar a sua vida. Mega facilidade escondo pra você economizar até o seu tempo. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. curtindo o bloco da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Faltam seis minutos pra sete da manhã, bom dia. noventa e oito FM. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro, utilize o cartão passe fácil, é mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão passe fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Noventa e oito. Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias, local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, Jornalismo de Conteúdo. Seis e cinquenta e cinco, seis e cinquenta e seis já virando digital por aqui, bom dia cidade, bom dia Pucarana, bom dia Vale do Ivaí, bom dia Norte, Noroeste do Paraná, bom dia Paraná, bom dia você, quem quer que seja, onde quer que seja agora também nos acompanhando na internet, você que está ao vivo agora conosco também ao vivo em cores, aí pelo Facebook, seja bem-vindo às nossas redes sociais também. Participe com a novento oito FM, o Bom Dia está começando agora, manhã de sexta-feira, dia seis de abril de dois mil e dezoito, faz dezoito graus lá fora. Parece, mas um dia quente, daqui a pouco a previsão do tempo, estamos com setenta e dois por cento já, a umidade relativa do ar. São destaques de hoje do nosso noticiário. Sérgio Moro pede prisão de Lula, o tempo está se esgotando para que ele se entregue ou a Polícia Federal irá buscá-lo para que seja entregue e a Polícia Federal e a prisão em Curitiba. Momento em que o governo federal considera urgente votação de projeto sobre segurança pública. Faltando três pra sete, bom dia, Silvia Filarinho. Bom dia, César, bom dia, Cadu, bom dia, cidade. Bom, hoje nós vamos conversar com o vereador, gente, o Pereira, porque ele durante a sessão desta semana, ele pediu informações à Costa Oeste, que faz recolhimento de lixo, né? Aqui em Apicarana, sobre eh sobre a informação de que eles teriam recolhido lixo tejo, que no caso seria irregular. Nós temos aí a fala do vereador e também informações da empresa. Vamos falar também com o jornalista, o cineasta, o cronista, Arnaldo Jabor, que esteve ontem em Apicarana realizando uma palestra. Ele fala aí sobre o cenário político atual. Vamos falar também das ocorrências policiais de Arapongas, muitas ocorrências foram registradas lá de ontem pra hoje. Sete horas e cinquenta e sétimo dos seis horas e cinquenta e sete e cinquenta e oito já. Bom dia, Cadu. Bom dia, César, bom dia, bom dia os nossos ouvintes, bom dia cidade, daqui a pouco a gente traz as broncas da área policial atendidas pela equipe do décimo batalhão nas últimas horas aqui na nossa cidade. Vamos tá falando, atenção, Arapongas, as forças de segurança lançam o site Arapongas, é um projeto de integração das forças de segurança de Arapongas. Atenção, você usuário da Caixa Econômica Federal de Apicarana, a partir de segunda-feira, a agência da Praça Rui Barbosa será reaberta. Então, muita atenção porque na segunda-feira a agência que atende na rua René Camargo de Azambuja não estará atendendo, tá? Daqui a pouco a gente passa os detalhes. Vamos tá falando também, a gente vai ouvir a Flávia, que faz parte aí eh do grupo de mães e autistas aqui de Apicarana, da associação dos dos amigos, os autistas da nossa cidade, amanhã tem uma caminhada, saindo ali da Praça Rui Barbosa, com destino até o Lagoão, que a Flávia fala com a gente, faz o convite pra essa caminhada. Ontem tivemos jogos pela Libertadores e o Santos, graças a Van Deusley, ou Vander Deus, o Santos com apito amigo, venceu lá na Argentina e dormiu líder do grupo na Libertadores. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, acerte o seu relógio e não perca a hora, você está no Bom Dia Cidade. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer pra você aqui no Bom Dia Cidade que está começando agora. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e nove já. Você no Bom Dia Cidade. A sua opinião no tema do dia. Várias formas você é convidado a participar conosco, principalmente através do WhatsApp, a sua participação ao vivo por aqui é muito bem-vinda, a sua crítica, a sua reclamação, a sua sugestão, pelo nove nove um zero oito trinta e três quinze, já salve no seu WhatsApp, salve na sua agenda aí, Zap noventa e oito, você começa a falar conosco e pode falar durante todo o tempo, o que chega a gente vai pegando e vai trazendo pra noventa e oito FM, despachando aqui para o pessoal do jornalismo e a gente vai pegando a sua informação e trazendo isso em notícias pra colocar no ar, tá bom? E aí a gente faz esse, essa ponte bacana. Também pelo Facebook, você pode acessar a fanpage da noventa e oito FM, estamos ao vivo em cores pelo Facebook, você pode comentar os assuntos, você pode mandar o seu bom dia, daqui a pouco a sua participação ao vivo conosco por aqui também, bem-vindos a noventa e oito FM. Só não perca a hora, sete horas da manhã, horário oficial de Brasília, sete em ponto. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Todos viram ontem a correria que foi à noite, a imprensa toda dando cobertura, mas em vinte minutos, o juiz Sérgio Moro manda prender Lula e daí pouco mais, pouco menos de vinte e quatro horas para que ele se apresente em Curitiba ou será buscado pela Polícia Federal. Dessa forma, o TRF quatro decidiu, mandou pra Moro próximo às dezessete horas, pouco mais disso, Moro já estava com o pedido de prisão no sistema e Lula já se reunindo com todo mundo, com o regionário, seus defensores lá em São Paulo, onde ficou até boa parte da madrugada. Onde está Lula agora e como é que isso foi? Claro, o protesto é grande por parte dos defensores de Lula, mas os juristas afirmam, assim como Moro, de que a prisão pedida é legal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota condenando o mandado de prisão contra o petista expedido nesta quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro. De acordo com o advogado Cristiano Zanin Martins, o decreto contraria a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta região porque os recursos a serem apresentados à corte ainda não se esgotaram. Segundo a nota, a defesa sequer foi intimada do acórdão que julgou os embargos de declaração. Desse acórdão ainda seria possível em tese a apresentação de novos embargos de declaração para o TRF quatro. O último recurso ao qual a defesa de Lula tem direito é o chamado embargo dos embargos. A medida serviria para pedir esclarecimentos sobre pontos específicos da decisão que rejeitou os embargos de declaração contra a condenação em segunda instância. Esse recurso poderia fazer com que a defesa de Lula ganhasse tempo na justiça, explica o jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie e da Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Quase sempre os tribunais consideram embargos e embargos protelatórios e muitas vezes eles aplicam aqueles que apresentam segundo embargos a pena de litigante de má fé. Agora, é evidente que um advogado, num caso como é a defesa de Lula, poderia afrasar o processo da prisão. É raro, mas acontece em baixo declaração. A litigância de má fé é aplicada quando uma parte no processo age de forma desleal, causando dano à parte contrária, no caso dos embargos dos embargos, ganhando tempo na ação. Mesmo com a possibilidade do recurso, Ives Gandra Martins garante que a ordem de prisão decretada por Sérgio Moro é perfeitamente legal e não fere garantias, como a presunção da inocência. No despacho que decretou a prisão de Lula, Sérgio Moro afirmou que hipotéticos embargos de declaração de embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória e que deveria ser eliminada do mundo jurídico. A ordem para a prisão do ex-presidente foi expedida horas após o Supremo Tribunal Federal negar na madrugada desta quinta-feira o pedido de habeas corpus preventivo protocolado pela defesa de Lula. Em janeiro, o petista teve a condenação dada pelo juiz Sérgio Moro em primeiro grau, confirmada pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta região em Porto Alegre. Na ocasião, os desembargadores aumentaram a pena de Lula de nove anos e meio para doze anos e um mês de prisão. Reportagem João Paulo Machado. Sete horas e quatro minutos agora, acerta o seu relógio aí. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. E é claro que no momento disso tudo acontecendo, a preocupação no Brasil das autoridades é com relação à segurança pública, pelo menos com aqueles que falam sobre segurança pública, né? Porque os políticos mesmos estão preocupados com o próprio umbigo nas próximas eleições, aí para dois mil e dezoito. Dessa forma, cada um tentando salvar a própria pele. O governo federal está fazendo, buscando, tentando fazer a sua parte, equalizar o que pede a comunidade, o que pede a população brasileira, que é urgência na votação de projetos sobre segurança pública. O ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann, disse nesta quinta-feira que a votação de projetos sobre a segurança pública não pode ficar em segundo plano. Ele fez uma referência à janela partidária, período em que os parlamentares são autorizados a mudar de partido e que acaba roubando a cena e as atenções no Congresso. Olha, eu acho que a troca de partido, por mais importante que seja para os políticos, não pode atrapalhar a questão da segurança, que hoje é uma questão central na vida dos brasileiros e brasileiras. Quem pensa, não apenas em si, na sua família, mas pensa no Brasil, tem que dar máxima prioridade a esta pauta, porque o Brasil pede pressa. O Brasil pede pressa porque ninguém suporta mais viver numa situação de insegurança e de violência, como vivem alguns brasileiros em muitas das nossas cidades, em muitos dos nossos estados. Entre os projetos do pacote de segurança pública, considerados como prioridade do Congresso, está o que admite bloqueadores de sinal de celulares nos presídios brasileiros e também o que cria o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Jungmann se reuniu nesta quinta-feira com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o governador do Ceará, Camilo Santana. Eles trataram da implantação do Centro Integrado de Inteligência do Ceará, o primeiro do Brasil, que vai integrar as informações sobre o crime organizado no Nordeste. Santana também pediu ao ministro celeridade na liberação de treze mil armas compradas pelo governo cearense para a polícia do Estado. O ministro negou ainda que exista alguma intenção do governador impedir intervenção federal na segurança pública do Ceará. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Sete horas e sete minutos e segurança pública é uma pauta que está urgente também em nossa região. Jornalismo Verdade. Bom dia, cidade. Apucarana está fazendo aí o possível para tentar dar uma, pelo menos um banho de luz na guarda municipal. Agora os agentes de trânsito devem ir às ruas, a guarda deve ficar mais separada, né? Para poder aí trabalhar com segurança um pouco mais com os próprios públicos e dar um apoio, por mais que seja difícil, aí as polícias de Apucarana também com relação à segurança. É, colocaram ali, fizeram uma adesivagem também nos veículos, nas viaturas da guarda municipal. O pessoal está tendo uma postura diferenciada também, isso é importante. Arapongas, um pouco mais além, já há um tempo atrás, já foi instituída a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que agora junto com o Conselho de Segurança traz uma união, né, dos órgãos e institutos aí de segurança para a cidade de Arapongas. Sim, as forças de segurança de Arapongas, a guarda municipal, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros e conselho comunitário de segurança lançaram ontem um site oficial, intrasegue.com.br, que oferece diversos serviços à população, como o Boletim de Acidente de Trânsito Unificado, Boletim de Ocorrências Online da Polícia Civil, Cadastro de Celulares Roubados ou Furtados e Cadastro de Bicicletas. O Cadastro de Bicicletas pode ser feito tanto de forma preventiva, quando o cidadão compra a sua bicicleta ou quando ela tenha sido furtada ou roubada. Além disso, o site também vai contar com o sistema EAD para as Forças de Segurança, que vai contar com matérias para estudos. Nesse contexto, cada força terá sua área distinta de informações, com dados de ocorrências, eventos e várias informações sobre os serviços prestados à comunidade. Só repete o site se isso já está no ar, Cadu. Intrasegue.com.br já está no ar desde ontem. Intrasegue.com.br. É só soletrar, né? I-N-T-E-G-R-A-S-E-G.com.br. Então, Intrasegue.com.br. Parabéns, o pessoal de Arapongas. Aí, mais uma vez, dando um passo à frente para a população poder estar interligada, né? E poder também colaborar com a segurança pública. Acerta o seu relógio aí. Por enquanto, Lula não se entregou, tá? Sete e dez agora. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. E o que que é aquilo, hein? O PT ontem atacando a imprensa como se a imprensa fosse a culpada do buraco negro do universo. Duas equipes de TV, pelo menos, foram agredidas ontem em Brasília, uma equipe do jornal brasiliense. Só não ficaram pior porque estavam com aqueles capacetes para fazer cobertura dentro da viatura, dentro do carro da imprensa. Mas, os vidros do veículo foram quebrados. Outra viatura com o repórter Daniel Adjuto, do SBT. Grande cara. Também, também aí tiveram, foram agredidos por equipes da CUT, também lá em Brasília. E também botam a culpa na imprensa. A culpa é de alguém sempre, né? Nunca é de quem faz a coisa. Alguém tem que levar a culpa na história e que seja a imprensa, que é quem tá sempre ele tendo que informar. Mas, já agora a informação é cada vez mais urgente, mais rápida. E o cara da imprensa, um grande cara da imprensa, esteve ontem em Apucarana. É claro que não foi ademais, também acabou abordando esse assunto quase que obrigatoriamente, né Silvinha? É isso mesmo. Ontem, o cineasta, roteirista, cronista, jornalista, Arnaldo Jabor, realizou uma palestra no Cine Teatro Fênix, que reuniu aí quase 500 pessoas, porque tava lotado. Lotado. Lotadíssimo ali o Cine Teatro Fênix. E o jornalista falou, por mais de uma hora praticamente, sobre o atual cenário político que encontra-se o Brasil. E ele vai falar com a gente, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa ontem, antes da palestra e também antes do decreto da prisão do Moro pro Lula. Nós não sabíamos, naquele momento da entrevista, que havia, porque foi no mesmo momento, mesmo momento que aconteceu a entrevista, foi divulgado a prisão. Então, nós não sabíamos ainda. A coletiva tava marcada pra 18 horas, exatamente na hora que a mídia tava divulgando que o Moro tinha pedido a prisão do Lula. Exatamente. Então, nós não sabíamos ainda, naquele momento, que havia decretado a prisão, mas ele falou aí sobre o julgamento e o atual cenário político brasileiro. O que tá acontecendo no Brasil hoje é a eclosão de uma série de problemas antigos, quase que seculares, que tão aparecendo ao mesmo tempo. O importante, no julgamento de ontem, não foi se o Lula vai ser preso ou não vai ser preso. Eu fico até com pena do Lula, porque o Lula não é nenhum canalha, não é nada disso. O que eu acho importante é porque isso ajuda a desfazer um sistema ideológico, político, que se instalou no Brasil com a chegada do Lula e depois com a grande, extraordinária presidenta Dilma, é que criaram essas condições desastrosas em que o Brasil caiu. Porque fizeram uma política inteiramente errada, econômica e uma ideologia acima de todas as regras mínimas de bom senso e direção de um país e deu nisso. Agora estamos tentando consertar. O julgamento de ontem foi importante para o país. Não para prender ou não prender o Lula, sem uma visão muito curta. Eu não sei como é que vai acontecer. Pelo jeito, vai, preso. Se bem que eu confesso, eu não consigo imaginar muito o Lula dentro de uma prisão. Mas isso é uma fantasia. Num ano político, como recuperar a confiança do povo brasileiro? Ninguém recupera. Isso é uma coisa que vai acontecendo. Os acontecimentos vão provocando entendimentos. A decisão do Supremo ontem provoca uma série de reações na gente, nas pessoas na rua, em todo mundo que vê o televisão. Isso daí é mudança. Então a gente vive... A ideia de solução é uma ideia que não cabe. Existe um processo. O Brasil nunca vai se desencarnar que chega a solução. A solução vai chegar no dia 28 de janeiro de 2028. Não. Não existe isso. Existe um processo histórico que eu acho que está se transformando em uma coisa mais madura para o Brasil. Isso eu acho. O que você acha da figura do Bolsonaro e das suas chances reais nas eleições? Eu acho que se o... O Bolsonaro é um exemplo típico do atraso. É um pequeno ignorante oficial, que era oficial do exército, etc. Absolutamente com uma visão de mundo neonazista, em que ele não acredita na política, acredita na grossura, na violência, na porrada. É um escândalo. Agora, eu espero que os eleitores não acreditem nele quando ele começar a falar, ver a cara dele como é que é. Porque realmente é espantoso. Agora, existe um tipo de eleitor que quanto pior o candidato é nele que o cara vai votar para a sacanagem mesmo. Isso aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos. O Trump foi eleito pelas pessoas que queriam destruir o Estado americano. As pessoas que eram contra o Estado. Então, isso é um perigo. Mas eu acho que ele não ganha, não. Não tem chance, não. Espero eu. Quem será que tem chance nas eleições? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acho que o único candidato decente é o Alckmin. O resto é o maluco, o despreparado, o ladrão, o grosso. O Ciro Gomes, por exemplo, é um grosso oportunista, uma espécie de color perigoso. Mas ninguém sabe. Não adianta perguntar para ninguém. Vamos ver o que acontece a partir de agora. Pois é. Tudo isso aconteceu no momento em que o juiz Sérgio Moro pedia a cabeça de Lula, pedia a prisão do Lula após a liberação, na verdade, da tentativa de, mais uma vez, protelar a prisão dele pelo TRF4 lá por Porto Alegre. E foi assim mesmo, né? Servi, ele é bem inciso no que diz, né? Exatamente. Ele tem um domínio do que fala muito grande, né? Então, no momento em que nós realizávamos ali a entrevista, o Moro decretava a prisão, nós não sabíamos, senão nós teríamos perguntado, falado sobre o assunto também naquele momento. Ele falou aí do Bolsonaro, né? Possível candidato à presidência. E falou do cenário político por mais de uma hora aqui em Apucarana. Uma palestra maravilhosa que todo mundo saiu de lá com um aprendizado muito grande. Parabéns aí aos organizadores e a associação comercial também que conseguiu ir levar quase 500 pessoas, mais ou menos, na verdade, 440, né? Que é a lotação total do Cine Teatro Fênix pra participar dessas palestras, dessas rodadas de palestras que estão acontecendo também. Participe quando você tiver a oportunidade de souber dessas palestras pra você também ter acesso à informação com uma visão diferenciada, nada ideológico. Muito embora ele tenha defendido aí o seu voto pro Geraldo Alckmin, né? Obviamente. Mas, enfim, é a forma dele agir também e tem direito de fazer isso, né? A gente costuma dizer que esses caras realmente podem ser como queiram ser. Desde que dê informação, os caras são muito bons naquilo que fazem. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Cadu, o assunto agora é Caixa Econômica Federal. Nós temos aí um ano praticamente que a Caixa está fechada em Apucarana, pouco mais disso já. E a preocupação era quando isso reabriria, porque a Caixa da Renê Camargo opera de forma precária na mesma rua que a outra, que também é limitada. Como é que fica e vai reabrir já na semana que vem? Isso, a Agência da Caixa Econômica Federal da Praça Rui Barbosa será reaberta na próxima segunda-feira ao meio-dia. Então, atenção, população, a partir do meio-dia. A informação foi confirmada ontem pelo gerente-geral da agência, o Matheus Segura. A agência está fechada desde janeiro, quando aconteceu aquele incêndio de grandes proporções. Com o retorno das atividades, incluindo o funcionamento dos caixas eletrônicos, a agência provisória, localizada na rua Renê Camargo de Azambuja, será encerrada. Inclusive, na segunda-feira, essa agência provisória da rua Renê Camargo de Azambuja não será nem aberta. Inclusive, você que é aí cliente caixa, somente a partir do meio-dia na agência da Praça Rui Barbosa, da Renê Camargo de Azambuja, só vai continuar atendendo a agência capital do Boné, que fica em frente ao AB. Tá bom? Então, essa agência provisória já não abre segunda-feira. Hoje é o último dia que ela vai estar atendendo ali naquele endereço. E a partir do meio-dia, segunda-feira, atendimento ao público. Na parte da manhã, vai acontecer ali uma solenidade de reinauguração com algumas autoridades. Então, aí, a partir do meio-dia, a agência da Caixa Econômica Federal, na Praça Rui Barbosa, volta às suas atividades após um ano. Sete horas e dezoito minutos, todas essas informações. Você acompanha em detalhes também, com todos os detalhes, datas, horários, tudo certinho. Aí, no blog Notícias da novento e oito FM, a notícia na dose certa pra você. Às vezes, nós damos a notícia por aqui, damos sempre a notícia por aqui, no tempo certo. Mas, você há de convir que também há necessidade da gente ficar repetindo aquilo, porque há outras notícias também. Então, se você quer acompanhar aquela notícia do que foi dado, além de você poder retroceder a transmissão ao vivo que nós estamos fazendo agora e acompanhar, você também pode acessar o blog Notícias da novento e oito, onde a notícia está ali na dose certa. Você, com calma, você consegue ter todas as informações. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Oferecimento, empório, estampo, tecidos e malhas. Você vê o povo, quer saber se chove pra o final de semana ou não. A dona de casa quer saber se hoje, sexta-feira, pode deixar a roupa no varal. E amanhã também, já emendando pra o final de semana. Pode, pode sim, porque a previsão é de tempo estável também aqui pra gente, pra nossa região. A massa de ar que cobre o Paraná é estável e começa a se aquecer. Mesmo a circulação marítima, que tem estado bastante ativa e contribuindo para a incidência das pancadas de chuva na Serra do Mar, fica mais fraca. Contudo, ainda possibilita a ocorrência das chuvas rápidas entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, mas isso no período da tarde e da noite. Nas demais regiões do estado, não há previsão para chuvas significativas hoje. Aqui em Apicarana, a temperatura deve variar entre 19 e 27 graus e não chove. Já no sábado, né, previsão pro final de semana, o sábado permanece também de tempo estável, com temperaturas um pouco mais amenas durante a manhã. Nós poderemos aí atingir a casa dos 16 graus durante a manhã do sábado e vamos chegar aí a casa dos 29 graus durante a tarde e também segue a mesma previsão para o domingo. Tempo estável com predomínio do sol. Previsão do tempo dentro do Bom Dia Cidade, sempre no oferecimento dos nossos parceiros do Emporio Estamp. Emporio Estamp, seu fornecedor de tecidos e malhas traz uma promoção imperdível. Superdível, jeans Vicunha, peças pequenas nove e noventa ao metro e peças grandes dez e noventa. Grande estoque a pronta entrega e parcelado em até três vezes no cartão. Isso mesmo, grande estoque a pronta entrega e parcelado em até três vezes no cartão. Já acredito? Pode acreditar. Passe hoje mesmo na Emporio Estamp e confira. Emporio Estamp, com a jornalista José Canella Palti trinta e um. Fone três um meia dois vinte e quatro zero zero. Bom dia, cidade. Sete horas e vinte e um minutos. Assim como o Arnaldo Jabor ainda não sabia e nós também não sabíamos às dezoito horas sobre a decisão de Moro, soubemos logo em seguida, a Bolsa também não respirou tudo isso. É o que deve acontecer agora de manhã. Mas mesmo assim, ontem ainda fechou em alta de mais de um por cento. O dólar fechou estável. Vale três reais e trinta e quatro centavos no câmbio comercial pra começar o dia de hoje. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Noventa e oito. Rede saúde. Rede saúde. New Skin. Firmeza e elasticidade para pele. Noventa e nove e noventa. Inalador e inalafante. Cento e trinta e nove e noventa. De balanças. Saúde. Tá esperando o que pra trocar de móveis? Vem para o mundo dos móveis Lojas M&M. Fogão Atlas quatro bocas com acendimento automático só quatrocentos e noventa e nove e noventa à vista. Guarda roupa rem, quatro portas, três gavetas com espelho. Só seiscentos e noventa e nove e noventa à vista. Vem para as lojas M&M. A gigante do preço baixo. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete três um sete sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Sete vinte e três, bom dia. Condor apresenta Dica da Érica, nossa vigilante do preço. Hoje eu fui no Condor comprar uma geladeira e fiquei apaixonada por uma TV que vinha em promoção. Daí veio aquela dúvida. E agora? O que levar? Ainda bem que o Condor sempre facilita a minha vida. Com o meu cartão Condor, consegui parcelar a geladeira em quinze vezes sem juros. E a TV, parcelei em vinte e quatro vezes fixas no Carnê Condor. Cartão e Carnê Condor. Parcelamento facilitado pra você. Consulte condições nas lojas Condor. Bom dia, cidade. A Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apcarana convida para o quarto concerto de Páscoa Cantante Dômino. Cantai ao Senhor, que acontece hoje, sexta-feira, dia seis, a partir das oito da noite, no Cine Teatro Fênix. A entrada será gratuita e os ingressos devem ser retirados a partir das sete da noite na bilheteria do Cine Fênix. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Em Apucarana, o seu IPTU vira muito mais. Mais escolas, mais saúde, mais infraestrutura, mais esportes e muito mais. É só você pagar pra ver. Até o dia dez de abril à vista com cinco por cento de desconto. Ou em dez vezes. Não perca o prazo. Aqui em Apucarana, o seu IPTU vira qualidade de vida. Apucarana, prefeitura da cidade. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Sete horas e vinte e cinco minutos, sete e vinte e cinco. Bom dia a você que está participando conosco aqui pelo nove nove um zero oito trinta e três quinze. Daqui a pouquinho a tua participação ao vivo conosco por aqui, tá? Nós estamos na semana do autismo. Aproveitar pra mandar um forte abraço pro pessoal de Arapongas, pra Iluísa, pro pessoal que está organizando já para domingo. Depois de amanhã, logo cedo, a partir das sete da manhã o pessoal já tá por lá. E a corrida do autista que acontece, segundo ela, já mais de trezentos inscritos. E Apucarana também continua nessa programação também do autismo nessa semana, né, Cadu? Sim, continua e nesse sábado vai acontecer uma caminhada. Uma caminhada aí em conscientização ao Dia Mundial do Autismo, que foi a última segunda-feira. Mas é a semana toda, vem sendo realizado um trabalho e no sábado acontece uma caminhada. A saída ali da Praça Rui Barbosa, essa caminhada vai até o Lagoão. No Lagoão vai ter diversas ali, diversas coisas, né? Muitas coisas pra garotada se divertir também. E também, pessoal conhecer um pouco mais o trabalho aí da Associação das Mães e Amigos dos Autistas aqui de Apucarana. E a Flávia, a Flávia Estraliotti, fala com a gente sobre essa caminhada que vai estar acontecendo no sábado. Bom dia. É isso, dia sete de abril. Às nove horas nós estaremos nos concentrando ali na Praça Rui Barbosa, na Catedral. Até a caminhada vai pela Avenida Curitiba, até o Ginásio do Lagoão. O complexo ali esportivo do Lagoão. Então a gente quer convidar a Apucarana, a região, pra estar participando conosco dessa caminhada. É uma forma de divulgação, conscientização do autismo. E também divulgar que a Apucarana agora tem uma associação. Essa associação que precisa de ajuda. Eu ia comentar isso. Até então a Apucarana não tinha associação. Eu acompanhei um pouco o trabalho de vocês na Câmara de Vereadores, buscando esse apoio dos vereadores em diversos projetos. Agora a associação criada precisa do apoio da comunidade pra ajudar vocês, né? Isso. A associação é uma entidade nova. Faz apenas seis meses que está legalizada perante a lei, né? Com o estatuto aprovado. Então, por ser uma entidade nova, precisa de todo o apoio possível pra podermos fornecer uma assistência social, um atendimento psicossocial pros autistas e suas famílias. É uma associação sem fins lucrativos. É apenas pra realmente colaborar com os autistas e seus familiares. Isso. Sem fins lucrativos. Todo o trabalho prestado é pelos pais, né? Ninguém recebe nada. É um trabalho totalmente voluntário. E pra quem quer conhecer vocês mais de perto, você tava me contando hoje através do Facebook. Ainda através do Facebook, né? Ainda é, pode procurar a página da associação Ama de Apucarana, porque hoje ainda nós não temos um espaço físico. O próximo projeto é o que nós precisamos, que nós vamos trabalhar pra isso. Pra conseguir um espaço físico, pra atender esse público, né? Os autistas que tanto precisam das terapias, de uma equipe multidisciplinar atendendo. E no dia sete de abril, dia da caminhada, o convite pra todo mundo de azul, que é a cor que representa aí a luta pelo autismo. O que vai ter lá pra garotada, até mesmo pros pais poderem levarem as crianças? Aí, na caminhada, a gente encerra ali o percurso no Lagoão. No Lagoão terá alguns brinquedos, né? Tudo doação. Também distribuição de pipoca, algodão doce. E pra, assim, socialização dos autistas e suas famílias, já que a grande dificuldade deles é a interação social. Então, todo mundo convidado, dia sete. Vai ser uma prévia da corrida que vai ter em Arapongas, vai ser um aquecimento já? É, praticamente. A gente aquece no sábado e vai correr no domingo em Arapongas, né? Na verdade, o mesmo intuito, o mesmo projeto é a divulgação e conscientização do autismo. Dia sete de abril, a caminhada. Bom dia, cidade! Marcada, então, a caminhada, só reforçando o horário, Ricardo, e o ponto de concentração pra quem quer participar. A partir das nove horas da manhã, Praça Rui Barbosa, ali próximo à Catedral. A partir das nove horas da manhã, sai essa caminhada com destino até o Lagoão. Daqui a pouco, no Momento do Esporte, a gente vai trazer o Tom Barros falando aqui sobre o pedal. É um movimento de ciclistas aqui de Apucarana que também praticam muito esporte, já antecedendo-se, antecipando já pra divulgar também mais uma corrida que vem por aí, que é a corrida da Unimed. Tudo isso vai acontecer também já na próxima semana. E a corrida do autismo, que acontece domingo lá em Arapongas. A gente vai estar falando isso mais em detalhes daqui a pouco no Momento do Esporte. Sete e meia agora. Fique por dentro do que está acontecendo hoje. Curtindo o blog da noventa e oito. Acesse noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR. A notícia na dose certa. Bom dia, cidade. Silvio, eu notei ontem no blog de notícias da novento e oito, a gente estava comentando agora mesmo, aí a repercussão que teve a notícia da licença maternidade para cento e oitenta dias no Brasil. Isso, ontem nós publicamos essa reportagem no blog e muitas pessoas perguntaram e queriam mais esclarecimento sobre este assunto. A licença maternidade de cento e oitenta dias já praticada em empresas públicas e algumas privadas está mais perto de se tornar realidade para todas as mulheres. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado esse projeto de lei que aumenta, amplia o prazo de cento e vinte dias para cento e oitenta dias. A repórter Larissa Montovani vai falar melhor sobre este assunto agora. A licença maternidade de seis meses para todas as mulheres pode virar lei. Nesta semana, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou um texto que amplia o prazo da licença de cento e vinte para cento e oitenta dias. Essa já é uma realidade para as trabalhadoras do setor público e para algumas do setor privado. Além disso, a proposta também prevê que o pai possa acompanhar a mãe em consultas e exames durante a gravidez. Para a procuradora do trabalho, Valdirene Silva de Assis, o projeto é um grande avanço. Ela é coordenadora nacional de promoção de igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Valdirene reforça que a medida garante proteção às mulheres e à infância. Porque é um direito que se reverte em favor das mulheres, portanto da igualdade de gênero e também da infância, da criança que tem o direito de ter sua mãe perto e garantir, pelo menos aí nesses seis meses, até o aleitamento da criança. Amamentação, período de amamentação mínimo que os pediatras inclusive recomendam para as crianças. A proposta que amplia a licença maternidade faz parte do projeto de lei do Senado número setenta e dois. Se não houver recurso, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. E em seguida, se for aprovado, vai para a sanção presidencial. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantova. Sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois. E nunca é tarde, nunca é muito para a gente dar informação, né, Silvinha, detalhes disso e tudo, mas se você queira saber, está no blog. Isso mesmo, mais informações, a reportagem completa está no blog, assim como outras notícias a nível aqui de Apucarana e região, do estado, do Brasil, do mundo. Muitas informações no blog, é um novo canal de notícias que você usa para ficar muito bem informado. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três. Bom, você está participando comigo aqui pelo nove nove um zero oito trinta e três quinze. Agora é a hora da tua participação ao vivo aqui no Bom Dia Cidade. Vamos começar pelos Bom Dias que estão chegando pelas redes sociais, pelo Facebook. Como é que o pessoal está interagindo conosco aí, Cadu? Vamos lá, né, tem umas mensagens aqui. E bom dia aí pro pessoal que está mandando mensagem ante um partido político, né, essas daí nós não vamos divulgar no ar, tá, gente? É, cada um tem sua opinião, a gente respeita, mas não vamos mandar pro ar essas mensagens. Mas é importante registrar que as pessoas estão conectadas, estão ligadas ao assunto do dia, né, Cadu? Mas bom dia aí pra você que está mandando as mensagens. Bem, o Adilson Godói, bom dia, boa sexta-feira e que venha o sábado. Alexandro Vieira, bom dia, ótima sexta-feira a todos. A Kelly Costa Menezes, bom dia. Neide Araújo, bom dia, bom fim de semana. Fernando Souza, bom dia. A Paula Rodrigues, o Paulo César, Solange Ribeiro, bom dia também. Valdo Castorino, bom dia. O Júnior Silva, ele mandou uma mensagem aqui. É, vou resumir a mensagem que ele disse, tá? É a única aqui que eu vou ler em relação a partido. Ele colocou assim, bom dia, o PT é um câncer nacional. Opinião do Júnior Silva, tá bom? Tá lá na nossa fanpage. A Karine Angélica também mandou bom dia. Tem alguém a favor aí do PT, a favor do Lula, só pra gente dar um contraponto? Não, não tem a favor, não. Você tá vendo só como é que é? Até agora não apareceu ninguém a favor. Se aparecer, a gente vai ler a mensagem aqui também. É, porque nós somos aqui... Democráticos, né? Nós somos partidários, tá? Então, não temos lado aqui. É, quem mais aqui também tem... O professor Vinícius tá assistindo a gente. É, a Vani Neves também acabou de entrar aqui, tá assistindo a gente. Bom dia também pra Vani. Deixa eu aproveitar o embalo, já que a gente tá mandando bom dia. Eu não posso esquecer, mandar bom dia pro pessoal. Eu estive visitando ontem a Fiat Alto Arapongas. E lá o pessoal disse que ouve a gente todos os dias. Isso é verdade, viu, Cadu? Tive a oportunidade de passar por lá. O pessoal com muito carinho mesmo. Ofereceram um café gostoso lá. Café realmente gostoso, inclusive. O pessoal atende muito bem mesmo. E ouve a gente realmente todo dia. Abraço pro Gilberto, que é o gerente da Fiat Alto Arapongas. Abraço pra toda a equipe, né? Vou começar pelas mulheres. Claro, os homens a gente deixa sempre pro fim. Mas a Andréia, a Rita, a Jéssica, a Kelly, a Josi. Também aí tem a rapaziada, né? Meu amigo Lino, meu padrinho de casamento, inclusive, DJ, o Elias, o Ronaldo, o Alisson, o Antônio Polaco, o Leandro, o José, também o Binho, o Bruno. Pessoal lá, tem a Genilda também, né? O pessoal da Fiat Alto Arapongas. Inclusive, pessoal de todo o Vale de Vahí, vale a pena vir conhecer aí o Fiat Cronos, que é um carrão, hein? Eu estive ontem lá, conhecendo o Fiat Cronos. Que carrão que é que a Fiat... Dá até medo de entrar no carro daquele. Ele entra, ele sai andando sozinho, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Então, abraço pra todo o pessoal da Fiat Arapongas, Alto Arapongas, Fiat aqui pra Pucarana e toda a região. Abraço, Gilberto, abraço, Lina, abraço todo mundo aí. E bem legal aí, tá passando o final do dia, conversando com vocês e tomando esse café que é sensacional. Muito bem. Sete horas e trinta e seis minutos aqui pelo nove nove um zero oito trinta e três quinze. A gente tem a participação do ouvintes também por aqui. Bom dia, o Luiz Fernando falando aqui, bom dia noventa e oito. Bolsonaro presidente, Lula na cadeia, outro PT perca total. O outro mandando abraço pra nós que não percam nenhum dia o programa Bom Dia Cidade. Obrigado pela tua participação, vê o ouvinte com a gente por aqui. Mas não mandou o nome? Telefone final setenta e nove e setenta e sete. Obrigado mais uma vez pela participação tua por aqui também com o Bom Dia Cidade, tá? Quem mais participando? Ô Cadu, essa bronca aqui é tua e o ouvinte sempre pergunta e a gente não tem medo de responder. Pelo menos dá dizer que a gente tá aí na trás. Uniforme, como é que tá essa novela do uniforme? Será que vai virar uma série da Netflix? Rezem. Rezem porque... Vamos orar, irmão. Vou dar a informação que eu tenho. Vai ser preciso uma nova licitação. Só pra esclarecer. Pronto. Resumindo. Beleza? Tá? E isso aqui você não vai achar no blog da novento e oito também. Em lugar nenhum, tá? Porque são informações que nós temos. Buscamos apurar sempre, trazer alguma coisa a mais além disso. Mas é o que nós temos de informação oficial. Qualquer momento a gente pode ter mais a respeito disso. Mas por enquanto ainda não o temos. E Lula, por enquanto, ainda não foi preso. Pode falar, Cadu. Só pra esclarecer a questão do uniforme. As camisetas já estão prontas, tá, gente? Mas calça e blusa, aí é uma outra história. Então, por isso, os uniformes não serão entregues tão brevemente como foi prometido. Aconteceram alguns problemas. Então, por isso, vai precisar passar por todo o processo de licitação novamente. Informação que nós temos aqui da noventa e oito. Pois é, problemas sérios, graves, inclusive há que se dizer, tá? Por isso, a urgência em procurar saber e não ficar falando qualquer coisa a respeito do assunto. A Lucimara, de Califórnia, mandando um alô pra gente. Bom dia, Lucimara. Bom dia a vocês todos de Califórnia participando. Josemar também participando com a gente. Bom dia. O Samuel Dias, dizendo que lugar de bandido é na cadeia, independente de partido político. E tomara que não pare por aí, né? O Aécio tá na mira. Tem outros que tá na mira também. Tem o nosso amigo Fidelis participando, querendo saber como é que tá a história aqui do diretor do colégio Cerávolo. Se aquele processo foi pra frente ou não. A gente vai procurar saber. Parece que dá novidade. Não é do Cerávolo, não. Do Nilo Caio, né? Por favor. Vamos corrigir aqui. Colégio Nilo Caio. Vocês lembram há dois... Foi mais ou menos dois anos atrás, né, Silvia? Isso aí, né? Mais ou menos dois anos. Teve ocupação. Na época das ocupações. É, nesse período tava sem aula. Ocupações dos colégios e tal. E depois houve uma responsabilização por aqueles que promoveram as ocupações e não permitiram que os alunos tivessem acesso aos colégios, né? Por conta disso, aí o processo aconteceu. A gente deve ter novidades, sim, a respeito disso. E vamos tentar trazer isso pra vocês nas próximas edições do Bom Dia e também no blog Notícias da novento e oito FM. De antemão, já digo que tem novidades, sim, a respeito desse assunto, tá? Sete e trinta e nove agora. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Olha, informação é de primeira hora ainda. A gente não tem muitos detalhes a respeito do assunto, mas é importante a gente trazer isso aqui pra vocês. Muita gente que fala que a Operação Lava Jato é contra o PT, a Glaze gosta muito desse discurso, né? É impressionante. Mas, nesse momento, a informação que chega a partir de São Paulo, que a Operação Lava Jato de São Paulo, de Sobramento, e a partir de São Paulo, acaba de prender Paulo Preto, que é um operador de propinas do partido PSDB em São Paulo. Exatamente. PSDB agora, aí esvazia um pouquinho o discurso, né? De falar que a Lava Jato é somente contra o PT. Se tiver mais alguns detalhes aí pra gente poder trazer a respeito disso aí, Silvia, que o antagonista trouxe isso aqui em primeira mão, mas trouxe somente, praticamente, a manchete, o lead. Temos algum detalhe disso ainda, Silvia, já ou ainda não? Não, né? O pessoal tá trazendo as informações, né? Nós estamos trazendo as informações ainda, isso tá em andamento. Nós estamos atualizando aqui as informações pelos sites, nós estamos em contato pra tentar trazer daqui a pouquinho, na volta do bloco, a informação por completo. A informação que tem aqui acaba de ser atualizada, é que a Polícia Federal tá cumprindo... É nesse momento que tá acontecendo. Acaba de ser atualizada. A Polícia Federal tá cumprindo, neste momento, o mandato de prisão preventiva contra o Paulo Vieira de Souza, que é ex-diretor da dessa empresa paulista de infraestrutura rodoviária. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, ele comandou o desvio de dinheiro como destinado ao ressentamento de desalojados por obras do trecho sul do Rodoanel, na Grande São Paulo, durante o governo PSDB. A Justiça Federal determinou a prisão preventiva de Paulo e autorizou busca e apreensão em sua residência. Os mandatos estão sendo cumpridos. O advogado Daniel Bialski, que defende o ex-diretor, disse que desconhece o motivo da prisão. O Ministério Público Federal denunciou Paulo Vieira de Souza e outros quatro suspeitos pelos crimes de formação de quadrilha e inserção de dados falsos em sistema público e peculato, que é apropriação de recursos públicos. Não há pedido de prisão. Eles teriam desviados em espécie imóveis entre os anos de 2009 e 2011, um total de R$ 7,7 milhões destinados ao ressentamento de pessoas desalojadas pela dessa para a realização das obras do trecho sul do Rodoanel e prolongamento da Avenida Jacupesso e a Nova Marginal Tietê na região metropolitana de São Paulo. Informação do que está acontecendo agora e tem a ver com a Operação Lava Jato. E por falar em Operação Lava Jato, até agora às sete e meia da manhã, não havia nenhum contato da defesa. Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não haviam feito nenhum contato com a Polícia Federal de Curitiba para negociar a sua rendição. Há vertentes do partido que aí esperam que Lula não se entregue e façam resistência na chegada da Polícia Federal. Acesse o site da noventa e oito FM e confira todas as novidades. Noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR Tá esperando o que pra trocar de imóveis? Vem para o mundo dos móveis Lojas MM. Lavadora Color Mac onze quilos e meio por apenas mil cento e noventa e nove e noventa à vista. Conjunto Box Chicória, um e trinta e oito. Molas Padrão Hotelaria por novecentos e noventa e nove e noventa à vista. Vem para as lojas MM, a gigante do preço baixo. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete quarenta e três, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. Que você precisa pra sua construção, muito além de ferragens. A Ferragens e Cia tem pra você todos os materiais de construção pra sua obra, que está em andamento, você que está começando agora a sua construção. Não faça orçamento sem falar com a Ferragens e Cia. Parcele tudo e até doze vezes no cartão. A Ferragens e Cia fica na Avenida Governador Roberto da Silveira, dois mil seiscentos e trinta e um. Na saída de Apucarana para Manigá. O telefone da Ferragens e Cia é o trinta e trinta e três, cinquenta e três, cinquenta. Ferragens e Cia. Usuários do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro. Utilize o cartão Passe Fácil. É mais rápido, fácil e muito mais seguro. Faça já seu cadastro na loja central da Val, ao lado do terminal. A loja fica na rua Rio Branco, meia cinco dois. Não perca tempo, torne sua viagem mais rápida e segura. Importante, com o cartão Passe Fácil, em caso de perda ou roubo, você pode recuperar seus créditos. Mais informações pelo telefone trinta quarenta e sete, três, um, sete, sete. Val, transporte de qualidade e presente sempre que você precisa. Sete quarenta e três, bom dia cidade. Noventa e oito FM. Redes ao dia. Redes ao dia. Viri Caps, com sessenta cápsulas. Energia e vitalidade para o seu dia a dia, trinta e oito e oitenta e cinco. Colágeno hidrolisado Maxi Nutri, com noventa cápsulas, trinta e oito e noventa. Ômega três, Maxi Nutri, com cento e vinte cápsulas, vinte e cinco e noventa. Rede de palácias. Saúde. Ô Zé. Zé, parece teu patrão te chamando, Zé. Ué, cê tá indo onde? Patrão, tô indo lá na loja do Asarias. Ah, então faz um favor, me traz um sabatenis, um chinelo e um tênis. Pega aqui meu cartão e pode passar sua compra nele também, depois a gente se acerta. Peraí, eu vou chamar minha mulher. Que bom, eu vou junto, vou comprar calçados pras crianças na loja Asarias Calçados. Asarias Calçados. Condor apresenta. Dica da Érica, nossa vigilante do preço. Hoje eu fui no Condor comprar uma geladeira e fiquei apaixonada por uma TV que vim em promoção. Daí veio aquela dúvida. E agora? O que levar? Ah, ainda bem que o Condor sempre facilita a minha vida. Com o meu cartão Condor, consegui parcelar a geladeira em quinze vezes sem juros. E a TV, parcelei em vinte e quatro vezes fixas no Carnê Condor. Cartão em Carnê Condor. Parcelamento facilitado pra você. Consulte condições nas lojas Condor. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e quarenta e cinco minutos agora, sete e quarenta e cinco. É você que tá construindo, você que tá reformando. Olha que dica legal pra você, pra deixar a sua casa muito mais bonita. Que tal você fazer o número da sua casa em mosaico? É bonito demais da conta, viu? Fale com a Nisse Mosaicos, nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. Nisse Mosaicos tá à sua disposição. Você que tá com o seu projeto aí. Mande uma foto da fachada da sua casa. Troca uma ideia com a Nisse agora pelo WhatsApp. Nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. E você já vai ter uma ideia de como é que pode ficar e como é que vai ficar a sua casa. Fica muito mais bonita mesmo. Nisse Mosaicos Apucarana no Facebook. Você entra também, você confere toda a coleção que tá por lá. Nisse Mosaicos Apucarana. E você bate um papo com ela, tá? Nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um. Nisse Mosaicos. O número da sua casa feito em mosaico. Bom dia, cidade. Cidade, um jornal moderno e bem informado. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. A Secretaria de Tributação da Secretaria Municipal da Fazenda de Apucarana divulgou os próximos locais de atendimento do furgão do IPTU. Hoje, dia seis, sexta-feira, ele estará ali na região do Parque Bela Vista, no Centro Social Urbano. Na segunda-feira, dia nove, o atendimento será no Distrito de Vila Reis. E na terça-feira, o furgão do IPTU estará aí atendendo a comunidade do Distrito de Pirapó. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e quarenta e sete minutos ontem, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, juntamente com a Polícia Civil, a partir de Curitiba e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, apresentaram laudo a partir das investigações dos disparos efetuados aí contra os ônibus, ou ônibus da caravana Lula, na semana passada, Cadu. Os tiros nos ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram disparados aproximadamente dezoito metros e noventa de distância dos veículos, segundo apontou o laudo da perícia do Instituto de Criminalística do Paraná, divulgado ontem. O ataque à caravana aconteceu no dia vinte e sete de março, entre quedas do Iguaçu, no oeste do estado e Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. Conforme o laudo, a perícia encontrou um fragmento de projétil de chumbu nu, de calibre trinta e dois, na lataria de um dos veículos. O perito criminalista Inajara Antônio Kuroski, que assina o laudo, classificou o calibre como muito baixo e que a arma utilizada está fora de linha. Segundo ele, abre aspas, é uma arma que já saiu de fabricação há muito tempo, fecha aspas. De acordo com ele, somente um dos três ônibus periciados foi atingido por dois disparos, um na lataria e outro em um vidro. Esse ônibus teve dois pneus furados, um miguelitos. No dia do ataque, o Partido dos Trabalhadores informou que dois ônibus tinham sido atingidos por três tiros. Porém, a marca no outro veículo não foi um tiro, segundo a perícia. O laudo não indicou presença de chumbo no local da marca. Sete horas e quarenta e oito minutos, faltando doze minutos para as oito da manhã. Um abraço para a dona Malene. É a mãe da Pamela, da Grife das Capas. Um abraço para o pessoal todo da Grife das Capas também. A dona Malene ouve a gente todos os dias. Deve fazer um café gostoso, hein, dona Malene? Bom dia para vocês todos por aí também. Bom dia, cidade. Notícia regional. Voltando onze minutos para as oito da manhã, vamos já emendar aqui, falar de polícia. Vamos começar por Apucarana, Cadu. Como é que foi a correria daqui, a hora que você quiser. A gente tem que, o capitão Wilson, falando uma estatística do primeiro trimestre do ano. Tivemos ontem pela manhã um rapaz de dezenove anos encaminharam até a delegacia porque estava com uma poção de drogas ali no Parque Bela Vista. Tivemos também aí vias de fato, um senhor de quarenta anos e um rapaz de vinte e seis saíram no braço ali na rua Ícaro, na Vila Nova. Quarenta anos ainda é jovem, rapaz. É, mas... Vou defender a minha identidade. Quatro horas da tarde, eles tomaram todas num barzinho ali na Vila Nova e de repente um olhou para o outro e achou que era mais bonito e o outro falou, não, eu sou mais bonito. Ele falou, sou eu. Aí não se entenderam, né, por conta de uma jovem que estava próxima ao local e aí foram para o braço, os dois foram parar na delegacia. É, o amor e o desamor, vai chegando sexta-feira, fim de semana, né? Tivemos um adolescente de dezessete anos encaminhado para a delegacia, estava com sete vírgula quatro gramas de cocaína e cinco vírgula duas gramas de craque. Dois adolescentes, um de dezesseis e um de dezessete anos foram encaminhados para a delegacia também, estavam ali no Colonial, um deles pilotando a motocicleta, né, e menor não pode pilotar. E com o outro foi encontrado também dinheiro trocado e uma poção de droga, foram parar na delegacia. No Jardim Marissol tivemos um furto qualificado, vias de fato, onde um adolescente de dezessete anos e um rapaz de dezoito saíram no braço na Avenida Curitiba, centro da cidade, mas com um deles, além da briga, também foi encontrado uma poção de maconha, foi parar na delegacia. Um rapaz de vinte e cinco anos acabou sendo encaminhado até a delegacia, também estava com a poção de drogas. Tivemos um rapaz de vinte e um anos encaminhado à delegacia por receptação. Então, foram essas as broncas e o capitão Wilson acabou divulgando aí uma estatística muito importante que a Pucarana teve aí uma certa redução. Trinta e seis por cento diminuiu aí o número de assaltos aqui em Apucarana no primeiro trimestre e o capitão Wilson fala sobre... E nenhum homicídio até agora no ano, graças a Deus, né? E é o trabalho que a polícia tem feito. Por enquanto, né? E a gente espera que também não seja registrado nenhum homicídio até o final do ano aqui na nossa cidade. Vamos ouvir o capitão Wilson, bom dia, Wilson. Bom dia, Silvia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 98. A polícia militar, através do décimo batalhão aqui de Apucarana, acabou de fechar agora os dados estatísticos do primeiro trimestre da criminalidade do nosso município. Então, nós pegamos alguns índices importantes e podemos destacar aí, numa somatória geral, com a diminuição de trinta e seis por cento nos índices de assaltos do nosso município. Quando nós falamos índices de assalto, assim, para ser mais simples para a comunidade, corresponde à questão de tanto os furtos como os roubos do nosso município. Mas podemos ser até mais claro um pouquinho. Se nós conseguimos aí passar individualmente cada um dos crimes principais, podemos analisar para os senhores aí também a questão da diminuição de quarenta por cento no furto de veículos, a diminuição de trinta e um por cento nos roubos e sessenta e seis por cento no roubo de veículos. Tivemos, sim, um tímido aumento de um por cento aí na questão dos furtos, que nós temos que trabalhar mais ainda, para que nós possamos diminuir. E o mais principal, talvez, seja, até agora, desde outubro do ano passado, nenhum homicídio no município de Apucarana. Então, nós estamos indo aí já praticamente para o quarto mês, né? E desde outubro do ano passado, estamos sem nenhum homicídio no nosso município. Então, eu acho que nós temos que passar para a comunidade. Todo esse trabalho está sendo feito pela Polícia Militar e também pela Força de Segurança do nosso município, né? Sabendo que a Polícia Militar, para que isso possa fazer, está fazendo operações diárias no nosso município, quer seja operação arrastão, quer seja operação saturação, quer seja operação bloqueio, blitz, para que realmente possamos tentar coibir os crimes, né? E o nosso combate intensivo, né? Intensivo contra o tráfico e os entorpecentes. Eu acho que esse é o caminho, né? O nosso comandante sempre tem nos pedido para que nós possamos intensificar essas ações. Os nossos policiais militares todos os dias empenhados para que isso possa acontecer. E aí nós temos esses resultados aí que, para nós, nós temos que comemorar, sim, porque são 36% a menos de furtos e roubos no nosso município, que nós podemos, a repente, numa época difícil como essa, né? Que ainda estamos tentando sair de uma crise, sabemos que tem muita gente desempregada, muitas pessoas perdem, né? Puxam muitas vezes para o lado da criminalidade e, infelizmente, sabemos que a grande maioria da população é maioria de bem. Mas tem aquela minoria que incomoda e essa minoria que a Polícia Militar está atenta para poder coibir qualquer tipo de ação. Então, através dessas operações diárias, nós costumamos dizer assim, a Polícia Militar está fazendo a parte dela. Está fazendo a parte dela com muita precisão, fazendo a parte dela com muita dedicação e com muito trabalho de todos os policiais militares aqui desse batalhão. Sete horas e cinquenta e três minutos, sete e cinquenta e quatro a sete o seu relógio aí. Vamos saber da correria da Polícia Militar lá por Araponga, Silvia. Como é que foi também, na verdade, a civil, a militar e a guarda municipal lá de Arapongas? Bom, em Arapongas, o que chama a atenção foi um roubo no Parque Industrial na Avenida Maracanã. A vítima são três homens de vinte e oito, trinta e nove e quarenta e dois anos. Eles relataram que estavam em um bar ontem à noite, conversando, tomando uma cerveja, quando, de repente, foram abordados por quatro homens, porque chegaram ali agressivos, três, na verdade, três homens que estavam aí agressivos, um deles armado, anunciaram o assalto. Eles, de imediato, mandaram todos deitarem no chão e passar ali o radinho e o dinheiro. O radinho, no caso, seria o celular. Os homens, né, as vítimas passaram, entregaram o celular, o dinheiro pra eles, e eles, então, quando foram pra fugir, perceberam que tinha um carro em frente ali ao bar. E eles perguntaram de quem seria o carro, exigiram a chave e fugiram no monza da vítima. A polícia militar esteve no local, fez ali buscas, mas até agora nenhum aí suspeito foi detido. E nós tivemos um outro caso de violência doméstica que chama atenção no Jardim Universitário, na rua Saira do Paraíso. A vítima, ela tem vinte e dois anos, ela relatou que o ex-namorado dela foi até a frente da casa dela, começaram a discutir, ele tomou o celular dela com ciúmes por conta ali de mensagens, ele quebrou o celular, ele jogou o celular dela, eles entraram em luta corporal, e acabaram, então, chamando a polícia, e os dois foram levados ali pra delegacia, pra esclarecimentos, para a representação da namorada contra o ex-namorado em Arapongas. Sete horas e cinquenta e seis minutos agora, sete e cinquenta e seis, só pra gente finalizar a participação do ouvinte ainda nesse bloco por aqui, o Franklin também, dizendo aqui pra ladrão, é lugar de ladrão, é na cadeia, independente de quem seja, de partido, a idade, tem nada disso, tá revoltado com os habeas corpus por aqui também. Quem mais que participou com a gente por aqui também, tá o pessoal falando aqui, o pisca, né, falando aqui sobre a questão dos uniformes, tá de olho preocupado, porque aí já tá chegando frio também, ouvinte também nós participando, tá chegando frio, os uniformes ainda não foram entregues, da mesma forma, então, não tem jeito, e pra saber mais disso também, você também tem aí o direito, enquanto cidadão, tá, enquanto pai de aluno, a buscar mais informações na escola e também na autarquia municipal de educação, nada lhe impede de fazer isso, tá? Sete e cinquenta e sete agora. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Expresso Paloma Excursões e Emporio Estampi Tecidos e Malhas. Sete e cinquenta e sete exatamente, Cadu? Vamos lá dar um destaque na polícia? Não, vamos pro esporte aqui. Vamos lá, Libertadores, rapidinho, jogos, fechando é a terceira rodada, né, no grupo dois tivemos o Colo-Colo do Chile sendo surpreendido pelo Delfim, o Delfim fez dois a zero, o Bolívar bateu o Atlético Nacional por um a zero, isso no grupo dois, nós tivemos aí pelo grupo quatro, porque eu vou falar do grupo quatro, porque envolve equipe brasileira, que é o Flamengo, tivemos o River Plate empatando com o Santa Fé, zero a zero. Com esse resultado, o Flamengo continua líder, né, aí do seu grupo, o grupo quatro. No grupo cinco, já tivemos o Vasco e Cruzeiro, e o que chama a atenção é que o Paulinho, né, vai ter que passar por uma cirurgia, jogador do Vasco, e vai desfocar o Vasco, não tem data certa pra voltar. No grupo seis, tivemos ontem lá na Argentina, estudiantes de La Plata, zero, Santos, um, com apito amigo e tudo, e Vander Deus salvando o Santos. Se não fosse o Vander Deus, o Santos estaria perdido, ele fez no mínimo umas cinco defesas ali, consideradas difíceis, foi eleito o melhor jogador da partida e salvou o Santos. E Juizão, tamo junto, valeu aí, o gol do Santos, o jogador do Santos estava impedido, né, o Rodrigo, o garoto que fez o gol, mas aí o Juizão não viu, fez de conta que não viu, valeu, o Santos domiu o líder do grupo aí, fechou a primeira fase do grupo seis na liderança. Bem, falando rapidinho aqui, o primeiro de maio de Apucarana vai fechar inscrições nessa sexta-feira. Então, a Secretaria Municipal de Esportes de Juventude, informa que serão encerradas hoje para as equipes as inscrições para o tradicional torneio do trabalhador primeiro de maio de futebol de campo. Até o início da noite de ontem, vinte e oito equipes já tinham feito suas inscrições. Para participar do torneio, a equipe deve se inscrever na Secretaria de Esportes de Juventudes, localizada ali no Seja, Centro Esportivo Alex Marazona, Rua Piratininga, no Jardim Diamantina, ou no e-mail esporteapucarana.gmail.com ou também através do site da Prefeitura, apucarana.pr.gov.br.esport. O Congresso Técnico da Competição vai ser realizado na próxima quarta-feira, sete da noite, no Centro da Juventude. No entanto, o prazo final para as inscrições de atletas será no dia treze de abril. E também falando aqui de esporte local, com promoção da Liga Apucaranense, vai estar acontecendo domingo às nove horas, no Lago Jabuti, a primeira etapa da Copa Futebol e competição que vai ser realizada nas categorias graduado intermediário iniciante masculino. O professor Danilo, um dos coordenadores do evento, diz que a competição terá seis etapas reunindo atletas de Apucarana, Califórnia, Marigá, Londrina, Paranavaí, primeiro de maio, Cornel Procópio e Mandaguari. Oito horas da manhã, pois é, temos aí a corrida também do autista que acontece no domingo lá em Arapongas e temos também aí a corrida do Unimed que está por vir aqui pra Apucarana. Uma prática que já virou também na semana antes e pra ajudar a divulgar e até pra melhorar pros atletas que praticam ciclismo em Apucarana é aí o pedal. E quem fala com a gente agora é um dos organizadores desse evento. A prática aí do ciclismo por os esportistas que acompanham aí todas essas corridas e pedalam aí em Apucarana com as suas equipes. O Tom Barros fala com a gente agora. Tom, bom dia. Bom dia, César Neves. Bom dia, ouvintes da Rádio noventa e oito FM. Aqui quem fala é o Tom Barros, da Incorpora em Saúde. E eu gostaria de fazer um convite a vocês. Dia sete de abril, neste sábado agora, na Praça Rui Barbosa, vai acontecer o Unimed na Praça. Este evento tem comemoração ao Dia Mundial da Saúde e vai ser realizado na parte da manhã até as treze horas. Esta ação que é promovida pelo Unimed de Apucarana oferece gratuitamente testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações sobre saúde com nutricionistas e fisioterapeutas. Também teremos um caminhão que vai realizar o recolhimento de lixos eletrônicos. Então, se você tiver lá uma televisão, um celular, um computador, qualquer equipamento eletrônico que não esteja funcionando, ou velho, leva lá que a gente vai dar um destino para eles. E vai ter um espaço para as crianças, onde as crianças vão ficar brincando, se divertindo, os pais vão fazer os testes, aferição de pressão. Então, tem atividade para todo mundo. Às oito e meia da manhã, faremos abertura com um pedal de dez quilômetros pela cidade. Então, pegue suas bikes, pegue seus capacetes, que é importante o equipamento de segurança, convide seus amigos e familiares e venha pedalar com a gente. No final do pedal, a gente vai fazer um alongamento com todos os participantes e vamos fazer um sorteio com alguns brindes para quem participou do pedal. Estão todos convidados. Lembrando que para participar do pedal, você entra na página do Facebook, digita lá, arroba, incorpore saúde e qualidade de vida. Entra no evento Passeio Ciclístico, Dia Mundial da Saúde e clique em participar. Mais uma vez, a Unimed agradece, convida a todos e vai ser neste sábado e esperamos por vocês. Obrigado, Tom. Obrigado a todos aí que são aí os grandes ciclistas e a Pucarana participando cada vez mais desses eventos também, tá bom? Oito e dois agora, Momento Esportivo, dentro do Bom Dia, sempre no oferecimento do Emporio Estamp e do Expresso Paloma Excursões. A Emporio Estamp enlouqueceu. Sabe pra quê? Pra te fazer enlouquecer. Microfibra Adar com um e sessenta de largura, dois e oitenta e nove o metro. Valor para a peça fechada e à vista. Ah, a Emporio Estamp tem todas as cores na pronta entrega. Passe hoje mesmo na Emporio Estamp e confira. Rua Jornalista José Canella Bauch, trinta e um. Fone três um, meia dois, vinte e quatro, zero, zero. Compras em São Paulo, é com a Expresso Paloma. Saída toda segunda, quarta e sexta-feira com ônibus semileito turismo, serviço de escolta armada, café da manhã, sorteio de brindes e jantares. E agora, a Expresso Paloma está com horário especial na terça-feira. Saída às dezessete horas, com chegada prevista às duas da manhã. Pretamento em geral, também com a Expresso Paloma. Rua Firman Neto, número trezentos e noventa e oito, atrás do Cidade Canção. Informações, três quatro dois dois vinte e três, sessenta e três, ou nove 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 dois cinco zero três zero oito. Bom dia, Cidade. Jornalismo de conteúdo. Oito horas e três minutos agora, oito e três. Obrigado a vocês que estão participando conosco aqui do Bom Dia Cidade. Uma última notícia, temos aí mais uma informação legal sobre as feirinhas de Apucarana, Silvia. Isso mesmo, a Eliana Rocha, ela nos informou aqui, que hoje tem Feira do Produtor e Artesanatos na Rede de Mulheres Solidárias, no João Paulo, a partir das três horas da tarde, bem ali na frente, na entrada do bairro, bem de frente com o centro comunitário. E amanhã, a feira acontece lá na Vila Reis. Na Vila Reis, a partir das duas da tarde, na Praça da Igreja Católica. Quem mora na Vila Reis, região, dê uma passeadinha e você do João Paulo, vá também na feira, porque é muito bacana o trabalho que essas mulheres guerreiras realizam. Cadu, Silvia, bom dia, bom trabalho a vocês. Uma ótima sexta-feira pra todo mundo, bom dia. Boa sexta-feira pra todo mundo aí, só mandar os parabéns, né, pra minha sogra, Dona Marina aí, tá de aniversário hoje, parabéns, sogrinha, é, minha segunda mãe, inclusive. Então, parabéns aí pra minha sogra. É uma santa, é uma santa mesmo. Ó, uma última notícia por aqui, a defesa do presidente, do ex-presidente Lula, entrou com pedido de habeas corpus, mais um no STJ, pra evitar a prisão. Isso porque Sérgio Moro expediu ontem, aí, a autorização do TRF quatro, e pede que até cinco da tarde ele se apresente. Até o momento, ainda nenhuma novidade sobre esse assunto, lá fora do país, por exemplo, de New York Times, dando que o Sérgio Moro foi fulminante em sua decisão, pegando todos de surpresa e operando o direito como deve ser feito. Só chegando uma reclamação aqui, o ouvinte postou lá na nossa timeline, na fanpage, o Everton Gonçalves da Silva. Ele disse aqui, nem a escola do Sumatra, que o prefeito falou que iria mexer pra não molhar as crianças quando chovesse, ele mexeu. As crianças, em dia de chuva, tomam lanche dentro da sala de aula porque se molham todas. Então, tá aí o ouvinte participando com a gente. Pois é, oito e cinco, o pessoal brincando aqui com o Tom Barros, que falou aí sobre o ciclismo. Fala pro Tom pentear o cabelo pra ir pedalar. O Tom é daqueles que não tem muita cobertura capilar, né? Tom, um abraço, bom dia. Até amanhã, gente. Juízo, tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado.